Bom gente, tá quase na hora, eu vou garantir a minha pipoca aqui. Ah, muito obrigada! Escolhi um lugar porque a sessão já vai começar. É, você já percebeu que não estamos numa sessão comum de cinema, mas tem personagens conhecidos de filmes. Só que aqui eles estão em um desfile de modas. Vamos assistir? O desfile é resultado da disciplina de laboratório do vestuário do terceiro semestre do curso. Os alunos foram desafiados a criar peças inspiradas nos clássicos. O vestido de couro preto veio de Eduard Mons de Tesoura. O vestido rosa com fenda lembrou Flashdance. Os acadêmicos pesquisaram, desenharam e costuraram. Cada aluno criou dez modelos e escolheu um para que fosse confeccionado, executado e desfilado no Fashion Premier. E o link com o cinema é porque o cinema tem esse lance como a moda, né? É uma coisa que nos faz sonhar, que tem esse lado lúdico de soltar a imaginação. Cada modelo tinha que ser desenvolvido com um tecido. Então tinha um modelo para lã, um modelo para couro, um modelo para seda. E justamente para nós estimular o designer a pensar a roupa e o caimento dessa roupa e o tecido que vai ser usado. Agora a gente dá uma espiadinha nos bastidores para saber mais da criação das peças com os artistas da noite. Como é que foi a montagem desse look? Então, o meu filme foi o Desventuras em Série. O meu vestido era inspirado na Violet Baudelaire. Ela é uma menina muito inteligente, que tem muitas ideias engenhosas. E sempre que ela tem uma ideia, ela prende o cabelo dela numa fita. Então eu peguei a parte trágica e fofa dela e tentei passar todo no vestido com a fitinha para acabar. E a modelo é amiga da Ali. Me conta, amigos são para essas coisas. Mas claro, e sempre é uma boa oportunidade de vivenciar situações diferentes. Ai, estou amando. Eu estou apaixonada pelo look. Muito talentosa. Tu é aluna e também está sendo modelo, né? Como é que é essa experiência? Ai, muito boa. Porque daí tu pode encarnar o personagem que tu mesmo trabalhou em cima e criou. E todo o teu trabalho, tipo, é muito gratificante isso. Qual é esse teu personagem? É o Fauno, do Labirinto do Fauno. É um filme de 2006, do diretor Guilherme Del Toro. É uma criatura mística da floresta. Embora a roupa seja de personagem de um filme da Segunda Guerra, que tu falaste, ela é super contemporânea, né? Sim, ela pode ser usada em festas também. E são peças separadas para poderem serem usadas com outras coisas. Uma calça, duas calças e um cropped. Pode ser usado com outras peças também. Vinte e dois modelos foram apresentados para o encanto do público e principalmente dos familiares e amigos de alunos. Pai da Gabriela, o que o senhor achou do desfile? Ah, estava muito bonito. Sim, estava muito bonito o desfile. E foi pessoas variadas, assim, que as modelos escolheram, né? Então acho que foi muito interessante. Diferente? Aham. E se essa noite, repleta de imaginação, pudesse ser resumida numa palavra, ela seria... Achei muito incrível. Achei muito incrível.